Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com a nossa série de Pokémon Heart Gold aqui no canal. Galera, eu queria começar esse vídeo mandando um salve aí pra todos os membros, valeu a todos os membros aí que contribuem pra tá ajudando o canal sempre pra tá crescendo. Brigadão mesmo aí galera pela força. E galera, é o seguinte, voltamos aqui, né? Agora a gente vai enfrentar o ginásio da Misty. Eu já estou com a nossa querida Sal de volta aqui, né? Que ela vai ser muito boa. Espero eu que seja boa nesse ginásio, né? Aí o cara vai lá e me lança um Delgong, tá ligado? De gelo. Um Delgong de gelo ou um Lapras também. Aí é foda. Aí você lascou foi tudo, né? Beleza. Tudo bem, eu vou começar com o Mamu Swine, porque o Mamu Swine ele é tranquilinho aqui. O Earthquake ele vai ajudar bastante aqui nesse ginásio, tá? Vamos entrar aqui. E depois daqui a gente vai diretamente pra Lavander Town, galera. Isso aí. Eita, enfrentei o primeiro treinador aqui. Ah, se bem que aqui dá pra driblar tudo, né? É só você ir pelo canto aqui que dá certo. Beleza, maravilha. Enfrentar só esse maluco aqui, que eu acho que é obrigatório, né? Não, eu acho que nem... Nem era obrigatório, cara. Eu acho que dava pra driblar também. Mas tudo bem. Vai ter o Earthquake aqui. É isso aí, cara. Só é o Earthquake, mano. Só é o Earthquake na cabeça da galera e é isso aí. Vida que segue. Aí, derrotado o Earthquake. Nível 43. É, esse ginásio até que tá nível baixo, cara. Nível muito alto, não. Sidra. É, pode ficar aí também. É, Mamu Swine. Deixa eu dar um Earthquake aqui. Só o Earthquake, cara. Só o Earthquake já finaliza. E se a Misty vier com o Kingdra, né? Que é o Pokémon desgraçado de gelo. Aí a gente vai ter que apelar pra um gelinho, né? Pokémon Dragão. Aí a gente vai ter que apelar pra um gelinho. Tudo bem. Ah, se bem que o Kingdra acho que ele anula gelo, né? Porque ele é de água. Não sei, cara. Tem que dar uma olhada qual é a fraqueza dele. Ah, tem outra aqui. Nossa, esse cara tampou tudo aqui. Ah, se bem que se eu sair do ginásio e voltar de novo, ele vai ter saído, né? Beleza. Pronto, só preciso enfrentar esses dois caras aqui. Show de bola. Não vou nem enfrentar essa outra galera aí da água, porque não vale a pena, não. Quero seguir logo pra Cidade de Lavander. Lá na Cidade de Lavander tem algumas coisas pra gente fazer. Beleza, Earthquake aí no nosso querido Azumario. Parece um ovinho, né? Kinder Ovo da Alegria. Nossa, não morreu, cara. Ah, Double Edge. Ah, vai dar o recoil, né? Morreu do recoil. Double Edge ele dá o recoil, mano. Se ferrou. Nível 56, Mamu Swine. É, eu acho que o Mamu Swine vai acabar pegando nível 60 primeiro, hein? Quer aprender o Blizzard? É, não vai aprender isso não, cara. Infelizmente. Porque o Blizzard, galera, ele é SP Attack, tá? O Blizzard, ele é SP Attack, cara. Então não seria bom ensinar pro Mamu Swine. Apesar de que eu posso tirar um desses ataques... Se bem que não, cara. Eu prefiro manter o Ice Charge pra bater primeiro. Porque assim, se eu começar com Ice Fang contra um dragão e ele não morrer, eu consigo finalizar com Ice Charge, tá ligado? Como o Mamu Swine, ele é Ground, ele tanca bastante os dragões. E é muito difícil um dragão matar um Pokémon com hit se estiver no mesmo nível, assim. Então, Ice Charge é de extrema importância aqui pra finalizar, cara. O ataque que eu tiraria seria o Avalanche, mas não. Não, não dá certo não, cara. É, não aprendeu o Blizzard. Infelizmente, não vai aprender o Blizzard. Porque o SP Attack do Mamu Swine, ele é muito baixo, cara. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Sim, na verdade, eu nem olhei, né? Como é que tá depois de que ele evoluiu. Deixa eu ver aqui. Olha só, o ataque dele é 191. O SP Attack é 95, cara. Mano, é menos da metade, cara. Cara, é muito imoral, mano. Caraca, mané. É, quase a metade, né? É, por conta de meio ponto ali, não é a metade. Mas enfim, galera. Não vale a pena você treinar SP Attack no Mamu Swine, tá? É sempre bom você treinar ataque nele. É o que vale mais a pena. Existem outros ataques também, como... Eu acho que é o Ice Beam, cara. Que dá 95 de dano. Que seria um ataque excelente. Mas só que ele é SP Attack. Infelizmente, infelizmente. Então não daria certo treinar o SP Attack no nosso Mamu Swine. Eu acredito que o Del do Gong seria muito bom, cara. Como um Pokémon de gelo. Porque ele seria SP Attack. Ele teria o Blizzard, o Ice Beam e teria também o Surf, tá ligado? Mas enfim. Fica pra outros Pokémons, tá ligado? Outros Pokémons. Outras séries de Pokémons que a gente irá fazer no futuro. Mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu seguir agora pra Líder de Ginásio. E a Misty, ela está aqui nessa cadeiruna alta. Meu Deus do céu, olha isso. Olha, tem uma bebida aqui do lado dela, mano. Será que tem como roubar? Não tem não. Pô, muito legal esse cenário. Pô, tá muito legal esse cenário aqui refeito do Firehead, né? Eu estava te esperando no Palerma. É certo que tem muitas insígnias de Doutor, mas não me subestime em absoluto. Meus Pokémons de tipo água são fortes. Cai pra dentro, Misty! Cai pra dentro, minha querida. Você não tem chance contra meu Pokémon de gelo. Vamos lá. Golduck. Começou com o Golduck, cara. É, seria interessante ter começado com a Bailiff, com a Meganium. Deixa eu dar o T-Quick aqui. Nossa, o Waterpulse, cara. Não deixa confuso não, por favor. Só peço isso. Eita, bexiga. Caraca, muito eficaz. Ele toma super efetivo de água, cara. O gelo não anula o água. Eu sempre esqueço disso, né? Eu acho que da outra vez eu tinha enfrentado o Pokémon de água e tinha dado efetivo também. Aí eu já tinha esquecido, né? Caraca, eu sou muito esquecido, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Golduck desmaiou. 1.800 de SP, boa. Vamos ver o que ele vai enfrentar. Quagsire. Nossa, Quagsire eu tenho que colocar obrigatoriamente a sal. Porque o Quagsire, ele toma quatro vezes de ponta. Porque ele é ground, ele é ground e água. Ele toma quatro vezes, cara. E quatro vezes de um elemento é maravilhoso, cara. É imperdível, na verdade. Vamos lá, Petal Dance. Quagsire com essa cara de bocó dele, né? Porra que o Quagsire. Ah, não tem como sobreviver, não, cara. Petal Dance a quatro vezes o dano? Não tem como, não. Já nem como com o Quagsire, meu querido. Sinto muito, meu nobre. Sinto muito. Sal, nível 54. Boa. Cara, os statuses da Salmon, né? Ela é metade e metade, cara. Ela é... É ataque... Metade ataque e metade SP ataca, cara. Muito estranho. Quer aprender... Nossa, o Safe Guard. Cara, esse ataque é muito bom, cara. Esse ataque, ele não... Ele não permite que o Pokémon tome status negativo por cinco turnos, cara. Eu adoro esse ataque. Mas eu gosto mais dele em Pokémons aquáticos. Acho que fica melhor, né? Cara, não. Não vou treinar, não. Manter movimentos antigos. Não, não vou treinar, não, cara. É... Manter movimentos antigos. Não aprendi o Safe Guard. Infelizmente, não vou aprender o Safe Guard, cara. É um ataque que eu gosto bastante, mas... Não. Olha o Lapras, cara. Nossa, bem que eu falei que tinha de gelo. Tá, vamos lá. Agora pra gelo. Pra gelo. Ah, mas é gelo-água, né? Cara, vai lá. Vai lá, Mamoswine. Vai lá, Mamoswine, meu querido. Lapras. Beleza. Earthquake. Aí, ataquei primeiro. Boa. Tomara que mate, cara. Tomara que mate. Eu nem vi qual que é o nível da... Ela tava aí? Deixa eu ver. Ah, 52. Ih, 52. Acho que vai aguentar, cara. Aguentou. Putz. Ah, usou sim. Errou. Quase, hein, Lapras. Não foi dessa vez, meu querido. Caraca, mano. Eu usou o Sing, cara. O Sing é uma desgrama. Acho que o Sing é 55% de chance de acertar, né? Ainda bem que não acertou. Finalmente, um Pokémon que tem baixa chance de acertar, errou, tá ligado? Finalmente. Vamos lá. Deixa eu botar o Sal aqui. Que agora é o Starm. Esse Pokémon bizarrémico, né? Que parece psíquico também, né? É Starm. Loucão, Starm. Eu gosto de cara do Starm. Acho Pokémon maneiro. Eu só acho bizarro porque ele não é psíquico. Ele tem mó cara de psíquico, tá ligado? Tá, Petal Dance. Ah, não. Confuse Ray, não. Confuse Ray, não. É nível 54, ó. Já tá nível bem mais alto, hein? Acho que tá com tudo. Aí, acertou o Pedal Dance. Boa, minha querida. Eu acho que já mato, cara. Apesar de que ela tá no mesmo nível que eu, né? Acertou. Não, matou. Boa, minha querida. Sal, minha querida. É isso aí. Caramba, 3500 XP. Meu Deus do céu, muito XP. E é isso aí. Derrotamos a Misty, né? Depois de empatarmos o Namorico dela. Você é realmente genial. Reconhece a tua grande experiência. Aqui, tô em cima da Cachoeira. Se bem, esse signo é a Cachoeira de Misty. Ô, Misty, me dá uma TM boa aí, pelo amor de Deus. Pra me ensinar pro nosso querido... Nosso querido esloubro, né? Eu vou te dar algo mais. Então, Misty, é uma lembrança de nosso combate. TM03. TM03 é o quê mesmo? É Waterpulse, é? Hidropulso! Caraca, mané. Que foda. Caraca, ela me deu hidrobomba, mano. Deixa eu ver aqui. Não, hidrobomba não. É o hidropulso, né? Aquele de 150 de dano, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Waterpulse. Ah, não. Waterpulse mesmo. Pô, que medo, hein? Misty, tu me deu Waterpulse, cara. Sacanagem do caramba, hein? Pô, que medo, hein? Beleza. E assim, galera, derrotamos aqui o ginásio da Misty, tá? Esse foi nosso quarto ginásio, né? Deixa eu ver aqui. Não, na verdade, nosso quinto ginásio já. Temos o Blame, o... O oitavo ginásio ali, que é com... Oxe, quem é esse cara, meio? Do oitavo ginásio. Era pra ser o Giovanni, né? Mas o Giovanni vazou, né? Pegou a grana e foi pras ilhas... Ilhas Maldivas, né? E agora temos o Blame. Eu acho que o Blame vai ser o próximo. Eu vou fazer o caminho de Lavander. Aí, por Lavander, a gente vai conseguir chegar na próxima cidade. Tá bom, galera, vamos lá. É... Tá, não... Quando chegar no centro do Pokémon, eu pego o meu próximo Pokémon. Que eu vou precisar do Flash. Bom, beleza, galera. Agora a gente tá indo pra caverna. Pra caverna, a gente vai precisar dos Pokémon básicos pra caverna. O nosso querido Graveler, que tem os ataques lá de caverna, né? E vamos precisar também do... Do Flash, tá? Essa caverna é uma caverna que usa Flash. Bem difícil de acontecer aqui em Jotô, né? É, se bem que a gente não tá em Jotô, a gente tá em Canto, né? Bem difícil de acontecer aqui nesse jogo, né? No Heart Gold em si. Mas tudo bem. Nossa, eu tô sem o... Eu tô sem o Cut. Oh, merda. Oh, merda. Olha o Monkey, cara. Caraca, que foda, mano. Caraca, mano. Que foda. Daria pra treinar Monkey aqui. Show de bola, show de bola. Eu adoro o Monkey, cara. Ele é um Pokémon excelente. Eu só... Dei meu vacilo, porque eu não... Quando eu jogava Pokémon FireRed, eu não sabia sobre as... As habilidades, tá ligado? Aí eu pegava sempre o pior de todos. Dava pra deixar ele bem mais forte, tá ligado? Tá, vamos curar todo mundo aqui. E agora eu vou pegar o Togepi. É isso aí. Eu vou pegar o Togepi pra ensinar o Flash. Vou pegar o Graveler também, tá? Ah, sim. O Ratatá também pro Cut. Então, assim. Nessa caverna a gente vai levar pouquíssimos Pokémons, tá? Vou levar somente uns porradeiros mesmo. Deixa eu mover aqui. Eu vou precisar do... Do Togepi. Caramba, ele veio com Extrasensory, mano. Que foda, mano. Caraca, o Togepi é muito bom pra treinar, hein? Tá, eu vou... Eu vou tirar o... Tiranitar... Eu vou tirar o... Ah, na verdade, cara. Eu acho que o Slowpoke aprende também o Flash, né? Eu acho que o Slowpoke aprende, cara. Eu vou dar... Peraí, deixa eu ver aqui. Eu posso tirar ele no lugar do Slowbro. E... Pegar o Graveler no lugar do... Da nossa queridão esse aqui. Pronto, aí eu tenho todas as TMs. Vou ter o Surf, né? Deixa eu ver aqui se realmente o... O... O Slowpoke, ele aprende o Flash, cara. Porque pra mim ele aprende, cara. Eu lembro que ele aprende. Deixa eu ver. É TM70, né? TM não. Na verdade é... É, TM. Aqui ela é uma TM, né? É, ó. Então assim, pelo menos a gente pode desaprender se a gente quiser. Mas como é um... Como o Slowpoke eu não vou usar, então eu não vou desaprender nunca mais, tá ligado? Oh, ele aprende mesmo, cara. Cara, que eu lembrava que ele aprendia, mano. Deixa eu ensinar nele aqui. E vou ensinar também o Surf, tá? Tirar o lugar do Yaw. Deixa o Redbutt aí. Porque o Redbutt a gente pode servir também pra pegar Pokémons. Nas árvores, se a gente quiser. E agora eu vou ensinar o Surf. Pra caso a gente precise. Aí, Apto também. Pronto. O Graveler, ele já tá no ponto, né? Pra aprender os ataques de... Ele já sabe, quer dizer, os ataques Strayed e tudo mais. Deixa eu tirar no lugar do Teco aqui. Pronto. Deixa eu dar uma olhada se o Graveler, ele já sabe os ataques, mano. Porque eu não tô lembrado se eu coloquei nele. Rock Smash. Nossa, o Strayed, eu não sei se ele aprende. Ele tá sem o Rock Smash. Ele tá sem o... Ele tá sem o negócio lá de empurrar pedra. O Strayed, né? Tá, deixa eu ensinar pra ele rapidinho aqui. Strayed. Esse Graveler, inclusive, tava muito bom, cara. Graveler aqui. Foi muito legal eu treinar ele no início. Vou ensinar no lugar do... Pode ser Magnitude mesmo? Na verdade, tanto faz. Como que eu não vou usar mais? Pode ensinar no lugar de qualquer coisa, tá ligado? Pronto, beleza. E agora temos todas as TM's e... Todas as HM, na verdade, equipadas aqui no jogo. Maravilha. Menos o Whirlpool, né? Que é aquele que atravessa os... Atravessa os Redemunhos. Mas esse aí a gente não vai precisar, não. Deixa eu usar aqui o Flash. Redbutt... Nossa, o cara tá todo equipado, mano. Pronto, vou usar o Flash aqui. Flash. E agora eu já vou usar também o... Como é que é o... O Repel, cara. Aqui é o Repel. E show de bola. Vamos embora. Vamos seguir. Vamos tocar a mula. Dá pra cá, tem mais nada. Sim, deixa eu ativar o negócio aqui. Opa, aqui tem item. É lá pro outro lado. Tá, vamos descer aqui. Show de bola. Essa caverna é bem grandinha. Sim, galera. Essa caverna aqui eu acho que a gente vai ter que voltar depois, inclusive. Porque essa caverna... Opa, tem um item pra cá. Porque essa caverna aqui tem uns pontos de... É... Como é que se diz? Olha, mais PP. Legal. Tem um ponto de subir com a bicicleta lá. Não com a bicicleta não, com a escalada. Peraí, acho que o caminho é por aqui. Deixa eu descer aqui pra ver se eu acho alguma coisa. Tá, tem um item na pedra. Golpear a rocha. Tá, o item ele tá escondido numa pedra ali. Deixa eu abrir aqui. Max poção. É, maravilha. Bom item. Olha só. Ali tem uns lugares pra subir com a escalada. Beleza. Deixa aí. Depois a gente vai ter que voltar aqui de novo pra explorar. Tá, então o caminho é por aqui mesmo. Vamos seguir em frente aqui. Tá, o rappel acabou. Deixa eu já usar outro. Eu não quero pokémons inconvenientes no meio do caminho, né? Tudo bem. Beleza. Ah, é o radar. Deixa eu vir aqui pra esse lado. Reviver. Beleza, mais um reviver aí. Eu tô usando bem pouquinho reviver, cara. Eu tô cheio da minha mochila. Isso é muito bom. Melhor tem excesso do que faltar, né? Isso aí. Tá, deixa eu ativar aqui de novo aqui o radar. Opa. Ah, ele tá aqui do outro lado, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar a volta. Tá aqui, ó. Tá nessa pedra, eu acho. Precisão, Eggsy. É, ele é. Melhor que nada. Tem mais uma pokebola ali. Beleza. E pra cá, pro lado, não tem nada. A gente tenta pra cá. Não é pra cá, tem nada. Só as pedrinhas. Ó, e aqui já tem uns lugares pra descer aqui, ó. Pra pegar alguns itens. Só que eu não consigo descer porque eu não tenho... Ah... Eu não tenho escalada. Acho que, inclusive, escalada vai dar pra gente ensinar no Gravel, né, cara? Vou ter que ver depois. Ai, cara, não tem como passar por aqui. Ah, eu comei por baixo ali, né? Ah, peraí. Ô, caramba, peraí. Beleza, Max Repel. Tá, o caminho é por baixo ali, cara. Bom, vamos subir aqui. Ah, tá aqui a saída. Boa, cheguei na saída. Deixa eu só ver se tem mais algum item por aqui. Tá, elixir. Elixir sempre bom, né? Maravilha. Recuperar PPs. E eu acho que é isso, cara. Acabou o caminho pra cá. Tem um caminho pra cá, velho. Tá, defesa X. É, não é aquele dia... Não, não, não. E aqui tem mais um item. Que é o TM56 Flying. Legal, cara. Deixa eu ver como é que é essa TM. Flying. Flying, flying. 56. Aqui, ó. Ah, ele é um ataque dark. O usuário atira o item segurado no adversário para atacar. Sua força e efeito dependem do item. Nossa, que bizarro, cara. O ataque você joga o item no maluco. Será que você perde o item? Tudo bem. Pronto, e aqui tá aqui a saída. Acabamos a caverna. Depois a gente vai ter que voltar aqui pra explorar melhor, né? Por conta dos itens que... Por conta dos itens que estão ali. Deixa eu ver se tem algum que vai pra cá. Tá, e chegamos na cidade de Lavander, né? Beleza. Tá, acabou efeito. Deixa eu pegar esse item aqui. Pronto, deixa eu ver se tem mais algum item escondido aqui também. Tem M69 Rock Police. É, Rock Police. É bem merdinha essa TM, cara. É aquela TM que aumenta a velocidade do bicho. Tá, deixa eu enfrentar esse maluco aqui. Aproveitar também pra enfrentar a galerinha. Porque eu acho que eu não vou continuar mais o vídeo a partir de agora, não. Eu vou parar na cidade de Lavander. Aí o próximo vídeo a gente continua de Lavander e... É... E vai pra baixo. Eu acho que eu vou fazer a rota de baixo, tá ligado? Nossa senhora. Acho que a gente toma de gelo, né? Acho que o água não anula o gelo, né? Aí, toma. Nossa. Não, seu desgramado. Bota pra dormir, não. Tá, deixa eu meter aqui um S-Shard. Pra atacar primeiro. Pronto, aí finalizado com o Egg Sire. Sai da frente com o Egg Sire, meu querido. Pronto, é isso aí. Derrotado. Agora deixa eu... Deixa eu chegar aqui em Lavander Town. E chegamos, galera, em Vila Lavander. Nossa, querido Lavander Town. Cadê a música do... Que da hora a música. Tã, tã, tã. Nossa, tá diferente a música. Beleza. Mas enfim, galera, é isso aí. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Aí o próximo vídeo eu vejo pra onde a gente vai. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão no mapa. Porque eu acho que o mapa da... Cidade Saffron. Sim, essa parte aqui. Ah, essa parte aqui eu acho que já tava liberada até, né? Acho que daria pra gente ter vindo de Lavander bem antes, inclusive. Mas tudo bem. Pelo menos eu fiz a rota da caverna aqui e já ficou tudo completinho. Aqui tem a... Ah, tem a Diglett Cave, cara. É verdade, tem o Snorlax lá, né? Eu acho que a gente vai conseguir... Acordar o Snorlax pra passar pela Diglett Cave. E chegar na cidade do Brock, cara. Eu acho que vai dar certo isso, hein? Eu tenho que ver como é que faz pra acordar esse Snorlax. Se já dá pra pegar o... A flauta lá, muito doida. Mas é isso aí. Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Esse foi o vídeo. Aí, próximo vídeo, a gente continua aqui. Talvez eu já consiga o nosso fóssil no próximo vídeo, tá? Eu vou dar uma olhada aqui como é que faz pra passar por essa Lavander... Por essa Diglett Cave, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui, galera. Até mais.